Oi pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aqui do ateliê Flávia Artesan. O nosso vídeo de hoje é um vídeo de dicas de pincéis. Vou ensinar a vocês como é que eu limpo as cerdas do meu pincel e deixar ele bem suave, as cerdas dele bem molinha, pronto pra usar a semana toda. Geralmente eu faço essa limpeza uma vez na semana. Se eu uso ele a semana toda, no sábado, no final da tarde eu faço essa limpeza, ok? Quem compra pincel comigo recebe essa instrução aqui, ó, vem dizendo como é que eu faço, como eu limpo aqui as cerdas do meu pincel, ok? Então bora lá, eu vou precisar de álcool em gel, aqui eu coloco sempre aqui num potinho, vou precisar de um limpa-pincel, é a escovinha de limpa-pincel, ó. Aqui é amaciante e vou, aqui também é álcool em gel, que eu vou colocar um pouquinho aqui na minha escovinha, tá? Quem não tiver essa escovinha, gente, pode tá utilizando aqueles pentes, esse pente aqui, ó, nesse estilo, também pra fazer a limpeza, só que assim, a diferença é que ele tem os picos aqui, ó, mais alto, tá vendo? E a escovinha de limpar o pincel, ela é curtinha, então dá pra ir até perto da virola do pincel e tirar todo o excesso. Aqui não chega aí, é, totalmente, mas dá pra gente fazer sim a limpeza, ok? Então bora lá iniciar, antes de iniciar, já peço a você que curta esse vídeo, compartilhe, se você é novo, novo aqui no meu canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações, que é muito importante, né, pra você receber todos os vídeos novos que eu colocar aqui no canal, ok? Então bora lá. Eu vou deixar de molho aqui por cinco minutos, tá? Eu já deixei, na verdade, né, por cinco minutos, sempre, é, no intervalo de um em um minuto, você vai, mexe nas cerdas assim, ó, pra um lado e pro outro, pra que o álcool em gel, ele penetre bem nas cerdas do pincel, certo? E conforme a gente vai fazendo isso, ele vai ficando bem cheio, as cerdas, ó, esse daqui é tudo acúmulo de tinta, gente, tá vendo? Ó, tudo acúmulo de tinta perto da virola do pincel. É muito importante você fazer essa limpeza, por quê? O teu pincel, se ele ficar com muito acúmulo de tinta aqui, o que é que acontece? As cerdas vai se abrir e o pincel vira uma vassoura, certo? Eu deixei esse daqui ficar desse jeito mesmo, porque eu queria fazer esse vídeo, pra mostrar a vocês, ok? Mas nunca deixe esse acúmulo de tinta demais, não, ok? Mesmo que a gente consiga deixar ele bem certinho, mas o ideal é você sempre fazer essa limpeza, pra você não perder o seu pincel, ok? Aí, ó, faço esse processo e venho aqui, ó, com a escovinha, vou colocar uma porçãozinha de álcool em gel aqui também, e vou vir aqui com o meu pincel, ele já tá todo encharcado de álcool também, né? E venho aqui fazendo o seguinte, eu vou nesse movimento aqui, gente, ó, do lado, do outro, e a gente vai sempre fazendo esse movimento, não se preocupa, será que eu vou danificar as cerdas do meu pincel? Não vai, tá? Não vai danificar, você vai tirar o acúmulo de tinta, que fica, é, no canto, né? Pertinho da virola, que é onde faz danificar as cerdas dele. Note que aqui, ó, no cantinho já tá saindo todo o acúmulo, ó, deixa eu puxar aqui com o dedo, tá vendo, ó, que já saiu aquele acúmulo de tinta, é tanto que isso daqui é tudo a tinta, tá? Só que ela tá diluída, né, por conta do álcool, então fica assim, ó, certo? Aí você vai pra um lado, pro outro, não precisa forçar demais o pincel, não, tá? Faz esse barulhinho, porque tá entrando em contato também com a virola. Vou colocar mais um pouco no lugar onde a escovinha tá mais limpa, tá? E venho novamente... E pode ver que já tá ficando limpinho ele, ó, onde eu coloquei aqui, ó, já tá ficando mais limpo. Terminado essa parte, aí eu vou vir agora, vou colocar na água, colocar aqui, ó, e vou limpar, tirar o excesso ainda que continua, né, da tinta, faço isso e vou enxugar o meu pincel. As cerdas dele já tá bem molinha, e como eu falei pra vocês, ele fica arrepiadinho, tá vendo? Por que isso aconteceu? Porque o acúmulo de tinta que eu deixei foi grande, né, eu deixei esse pincel em média duas semanas sem limpar, mas eu fiz isso de propósito, como eu disse a vocês, porque tudo tem conserto, tá? Se por acaso você demorar limpar seu pincel e ele ficar nesse estilo aqui, ó, com as cerdas um pouquinho arrepiada, tem como a gente consertar ele aqui, tá certo? Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Prontinho, limpei. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de amaciante e vou deixar de molho aqui por cinco minutinhos, ok? Vou esperar aqui, eu vou adiantar o vídeo, esperar esse tempo, depois eu volto pra mostrar a vocês. Prontinho, terminado esse tempo de cinco minutinhos. Prontinho, eu tiro o excesso aqui, ó, venho com a minha água, limpo. Eu coloquei na água, eu coloquei no álcool, gente, aí. Venho aqui na água, ó, limpo. Tiro o excesso. Agora, eu vou mostrar a vocês como a cerda fica bem, bem suave. Ela fica bem molinha. Ó. Tá vendo, ó? Fica bem macia. Agora, eu vou mostrar como é que eu conserto, vê só. As cerdas, ela tá assim, ó. Ela tá meio arrepiadinha, né, ó? Tá vendo? Por conta do acúmulo de tinta. Eu vou vir com uma tesourinha. Essa tesourinha aqui, ó. Eu deixo ela só pra eu usar aqui nos meus pincéis. Ela é curvadinha, gente. Tá vendo, ó? Então, eu uso ela do lado curvado pra baixo. Pra eu acompanhar o movimento aqui das cerdas. Ok? Vou posicionar o meu dedo aqui, ó. E vou tirar esse excesso aqui, ó. Tiro o excesso dessas cerdas que tá arrepiada. E vou deixar ele bem acertadinho. Todas as cerdas dele. Ó. Aqui dos lados, se tiver arrepiadinho também, a gente vai retirando, ó. Com bastante cuidado. Cuidado aí pra não cortar demais as cerdas e danificar o pincel de vocês, tá? Ó. Ele já tá todo acertadinho, tá vendo, ó? Não tem cerdas nenhuma. Mais arrepiada. Deixa eu colocar aqui. Pra vocês verem melhor. Olha só. Como ele tá, ó. Bem acertadinho. Olha as cerdas de como tá bem macia, gente, ó. Tá vendo? Ótimo. Agora, pra usar, passar uma semana utilizando. E depois, fazer essa mesma limpeza. Pra que teu pincel não fique danificado. Lembrando que esse pincel aqui é da Castelo. A referência é C523. Esse daqui é o número 8, tá bom? Mas todos os pincéis que você utilizar, que for fazer a limpeza, é desse mesmo jeitinho aqui. Ok? E prontinho. Assim, concluímos o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixa teu like, compartilha. Se inscreve se não for inscrito no meu canal. E me conta aí nos comentários o que é que você achou dessa dica. Vou adorar responder vocês, tá? Gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.